Mundo Feminino, oferecimento Hospital Plastimédia, referência em cirurgia plástica no Piauí e Evaldo Empreendimentos. O Mundo Feminino está no ar! Você confere agora muita informação, dicas, novidades e música de qualidade. Hoje você confere matéria sobre uma feira de artesanato que está movimentando a cidade. Dá pra conhecer a cultura de vários países sem sair de Teresina. Está procurando dicas sobre hortas e jardins de cozinha? Vamos conhecer de perto uma empresa que trouxe essa novidade para os teresinenses. Eles explicam tudo sobre a agricultura urbana. Teremos ainda matérias sobre alimentação, saúde da mulher e uma conversa bem bacana sobre como surgiu o Geleia Total, a página que homenageia grandes nomes do nosso estado. Não poderíamos ficar sem música, é claro. E este sábado, a trilha sonora fica por conta da jovem e talentosa Irla Milena. Sobre a alameda, guarda as roupas sujas, veja aqui o amor, foi quem regou a flor. Está no ar o Mundo Feminino. Quem não gostaria de viajar ao mundo e conhecer novas culturas? É praticamente um desejo de 10 em cada 10 pessoas ter a oportunidade de conhecer novos costumes e hábitos. E para quem não está em condições de dar a volta ao mundo agora, Teresina recebe até o final deste mês uma feira de produtos internacionais de vários países. Nossa equipe foi conhecer de perto e traz agora tudo sobre a exposição. A Feira Nações e Artes reúne culturas de mais de 10 países e traz para Teresina uma forma de conhecer outras culturas sem sair do país. Através do artesanato, artigos de decoração e até mesmo iguarias típicas de cada cultura. Tem vários países do mundo todo, como Estados Unidos, Paquistão, Síria, Turquia, Índia. Então você tem a oportunidade de conhecer um pouco da cultura desses países e está comprando um pouco do artesanato de cada um desses países. Você encontra produtos a partir de 5 reais até 15 mil. Então é uma oportunidade para todo mundo vir conhecer um pouco da cultura de cada país. O Egito é o berço das civilizações modernas e, além disso, tem uma cultura vasta e de grande importância para a humanidade. A cultura de Egito é muito interessante mesmo. Também é a cultura de 7 mil anos antes de Cristo, antigos. No estande da Turquia, por exemplo, podemos encontrar objetos confeccionados com muitas cores, riquezas de detalhes e até mesmo objetos famosos, como o olho grego, do qual eles acreditam que se você possuir um, está livre da inveja e do mau olhado. Na Turquia é muito forte para eles ter os olhos gregos, que significa que eles trazem sorte e afastam o mau olhado. Nós temos nossas peças em cerâmica, que é toda pintada à mão, e nossas luminárias, que ela é de cristal de murano, a base dela é de cobre e ela é feita manualmente também. É um país que lhe dá muitas opções de cores, de modelos, de opções. É um país também que me atrai, né? O Quênia é um país africano, conhecido por seus símbolos religiosos, as vestimentas e a admiração pelos animais. Os animais que temos aqui, a maioria tem um significado, tipo os elefantes, que representam a sorte. A coruja, para nós, é uma sabedoria. Temos girafas de alegria, zebras de felicidade, leão de força. E são feitos de vários tipos de madeira, não é só um tipo só. Tem madeira teca, mogno, ébano. São produtos que podem ser utilizados em casa, como decoração e de utilidade na cozinha, ou enfeite na mesa da cozinha. E temos roupa também, que o pessoal daqui gosta muito. Todos são muito interessantes, porque a gente aqui do Brasil não conhece muita cultura de fora. O mais interessante que eu achei foi aqui, tem bastante coisa diferente, objetos diferentes. Eu achei bem legal. O programa Mundo Feminino não está completo se não tiver música. Se tem uma coisa que a nossa equipe adora, é música boa e de qualidade. Durante todo o programa de hoje, você vai escutar mais a cantora Irla Milena. Todo mundo sabe que o programa Mundo Feminino adora revelar novos talentos, mas nem tão novos, né? Já que ela já está há cinco anos no mercado. Irla, como é que foi essa tua história com a música? Como começou? Bem, minha história com a música começou quando eu tinha 12 anos, que bateu aquela coisa na minha cabeça. E eu disse, você pode me dar um violão? E ele nem pensou duas vezes e já foi comprando um violão para mim. E eu nem sabia nada, não tinha professor na época e ficava só mexendo no violão, sentada na calçada. Sabia nem tocar. E aí passou um cara na minha rua e disse assim, Irla, que legal que tu tem um violão. Eu já estou com seis anos que não toco mais violão, mas eu posso te ensinar. É bom que eu volto a aprender. Aí eu, tudo bem, hein? Então a gente ficava ali na calçada e ele me ensinava mesmo na calçada lá de casa, que ele era meu vizinho. Só que depois eu fui lendo revistas e me aprofundando mais e eu vi que ele estava me ensinando tudo errado. Aí eu tive que realmente começar do zero novamente. E depois eu fiz um curso de Direito. E na mesma época eu passei para a música na UFP. E eu pensei assim, porque eu sabia que ninguém ia deixar eu cursar só música. E aí eu fiquei naquela, mãe, pois eu vou cursar os dois. E eu fiquei levando os dois cursos. Só que teve um momento que chocou os horários. Eu tive que fazer uma escolha. A minha mãe já estava vendo que eu não estava mais interessada no Direito. E eu, quer saber, mãe, vou largar o Direito e vou ficar só na música. Você canta e compõe também. Conta um pouquinho do que você traz para a gente. Bem, eu comecei a compor com 14 anos, né? Técnica vocal só está com dois anos que eu comecei o estudo de técnica vocal lá na UFP. Antes disso eu só cantava avulsamente, sem saber nenhum tipo de técnica. E isso me ajudou muito, porque você aprende a respiração, aprende a aquecer a voz, a impostar a voz. E tudo isso melhora no seu canto. No momento eu estou me dedicando só ao trabalho acadêmico e a um recital que vai ter, que se chama Tributo Elis Regina, que vai acontecer nos dias 24 e 31 de outubro, no Teatro Torquato Neto, que fica ali atrás do Teatro 4 de Setembro, ali no Complexo do Clube dos Diários. E eu aproveito para chamar todos vocês, que vai ser maravilhoso, tem muita coisa legal. É um tributo realizado pela UFP, direção musical da minha professora de canto, Débora Oliveira. E eu participo cantando algumas músicas, além de outros cantores que estudam na UFP. Muito obrigada, Irla. Então vamos acompanhá-la em todo o programa. Baby, se você vier comigo, lhe prometo como abrigo o meu coração. Negro, se você sair, eu sigo. E se você correr perigo, eu viro um furacão. O hospital PlastMed, atuando há 15 anos no segmento de saúde em Teresina, é referência em cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional e estética. Já realizou mais de 2 mil procedimentos cirúrgicos, sem intercorrências e com taxa zero de infecção hospitalar. Com uma equipe extremamente treinada para lhe proporcionar um atendimento completo e personalizado. Estacionamento privativo, apartamentos aconchegantes, consultórios médicos, salas de procedimentos, cabines para atendimento estético facial e corporal. Centro cirúrgico com os melhores profissionais e equipamentos para lhe proporcionar uma cirurgia segura. Seriedade, profissionalismo e precisão, você encontra no Hospital PlastMed, com o renomado cirurgião plástico Dr. Evaldo Batista. Hospital PlastMed, referência em cirurgia plástica. Residencial Atlanta, próximo à UninovaFap. Apartamentos com 2 e 3 quartos. 5 plantas diferentes para escolher a que é melhor para você. Pronto para morar? Documentação e habite-se disponível para transferência imediata para o seu nome. A partir de R$ 170 mil, use o FGTS e faça seu financiamento bancário. Residencial Atlanta, com a qualidade e responsabilidade da construtora Evaldo Empreendimentos.